Oração a São Tomé Ó Senhor, peço-vos perdão por todas as vezes em que fui incrédulo e não permiti que vossa mão poderosa conduzisse minha vida. Agora, meu Jesus, pelo exemplo de São Tomé, coloco-me aos vossos pés e clamo com todo meu amor e devoção, meu Senhor e meu Deus. São Tomé, rogai por mim agora e sempre. Amém.